O que caboclo lindo, como vai você? Ok, caboclo, eu vim de longe só para te ver. Ok, caboclo, caboclo lindo, como vai você? Ok, caboclo, eu vim de longe só para te ver. Entrei na mata sem pedir licença, para ver a força que a Jurema tem. Mas, ô Jurema, ô Jurema, o seu saiote é feito de pena. Mas, ô Jurema, ô Jurema, o seu saiote é feito de pena. Salve os caboclos da mata, salve a caboclada e salve o caboclo das sete encruzilhadas. Ok, caboclo. Gente, nós estamos aqui para nós cantar e parabenizar aos médios da casa. Salve os médios da casa. Salve os trabalhadores da casa. Salve os meus irmãos inscritos no canal. Porque eles são nossos filhos, não é, Lucinês? Eles estão no frio. Então, gente, nós estamos aqui com um bolinho, que nós vamos cortar esse bolinho aqui para a gente cantar. Parabéns para a Sagrada Umbanda, né? Parabéns para a Umbanda e salve o nosso pai, Oxalá. Salve a Umbanda, gente. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades. E salve a Sagada Umbanda E salve Caboclo Birajara Salve Caboclo Birajara É eu que venho cumprimentar os irmãos de Umbanda Muito obrigado aos irmãos que gostam de Umbanda Aos irmãos que dedicam seus campos a Umbanda Muito obrigado irmão Ei Caboclo Ei Caboclo Corta a língua, corta a mironga Corta a língua, corta a mironga Corta a língua, a tu paladou A sua espada não tem barato Chegou Birajara do peito de aço Corta a língua, corta a mironga Corta a língua, a tu paladou A sua espada não tem barato Chegou Birajara do peito de aço Corta a língua, corta a mironga Corta a língua, a tu paladou A sua espada não tem paraço Chegou o pirajara do peito de ar Corta a língua, corta a mironga Corta a língua do balador A sua espada não tem paraço Chegou o pirajara do peito de ar Corta a língua, corta a mironga Corta a língua do balador A sua espada não tem paraço Chegou o pirajara do peito de ar Sobe, tá bom, pirajara? eu me sinto muito honrado e muito feliz quando o caboclo das sete encruzilhadas fundou essa religião bonita e eu não sabia que ia crescer tanto e ser linda assim então em nome de nosso Pai Oxalá dos caboclos da mata eu torno esse bolo prosperidade riqueza e felicidade para que o ano novo que vem seja um ano de saúde seja um ano de liberdade seja um ano para que todo o povo possa viver em paz salve ao Senhor Jesus Cristo e salve nosso Pai Oxalá entrego neste momento a todos da casa, assim caboclo virajar agradece a todo mundo que cambeu caboclo, muito obrigado que o caboclo das sete encruzilhadas alumina todos que você seja muito feliz muito obrigado, Oxalá meu Pai, salve o caboclo da mata ok caboclo caboclo pega a sua pressa, pega o seu e o caboclo, que a Julema lhe chamou e o galo Na campina já cortou Ele vai embora Na paz do Senhor Ele vai embora Na paz do Senhor Ok, caboclo Proteção e luz Salve o caboclo, gente Eu agradeço a todos da casa Os irmãos presentes Eu me sinto emocionado Porque eu comecei num bando Eu tinha 5 anos Parei e voltei, os 13 Estou aqui há quase 50 anos Agradeço ao meu filho de fé E a todos da casa Que Deus abençoe a todos A todos os irmãos inscritos no canal Muito axé Muito axé Muito axé e luz